Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento e nesse módulo retorno rápido Eu quero mostrar para você uma forma muito rápida de você começar a ter os seus primeiros resultados Já dentro dos primeiros 30 dias Claro que em toda técnica, em toda estratégia, nem sempre ela vai servir para todo mundo Só que eu acredito que para uma boa parte de vocês que está aqui dentro do curso Essa técnica vai funcionar Para quem é essa técnica que eu vou mostrar agora? Essa técnica é principalmente para quem já gosta de escrever Então o que você vai utilizar é o seu conhecimento para aplicá-la Não vai ser necessário você fazer nenhum tipo de investimento Além do que você já fez, por exemplo Se você já tem um blog, o que você precisa fazer é criar pelo menos uns 5 tipos de artigos Sobre nichos diferentes Você vai criar um artigo sobre relacionamento Um artigo sobre saúde e bem-estar Um artigo sobre ganhar dinheiro Um artigo sobre Facebook Um artigo sobre e-mail marketing Esses 5 tipos de artigos Acredito que já é o bastante Por quê? Porque esses 5 artigos vão servir de portfólio Que no caso para as pessoas que você divulgar lá No Facebook, nos grupos que eu vou ensinar Elas vão poder conhecer o seu trabalho Se você escrever um artigo bem bacana As chances de você ter um retorno extraordinário são muito maiores Por exemplo Se você gosta de escrever Você pode utilizar o seu tempo para criar artigos como um redator freelance E eu vou mostrar aqui agora um case Só para você ter uma ideia De um redator Ele fez uma publicação E a quantidade de clientes que ele recebeu Com apenas uma publicação Aqui no meu computador Já vai aproximadamente uns 90 comentários Umas 90 pessoas interessadas no trabalho dele Se você quer usar essa estratégia Mas você escreve mal Você não sabe escrever Você pode fazer o seguinte Você pode procurar alguém Um amigo Ou um conhecido Que você sabe que ele é fera no português E ele escreve bem O que é que você faz? Faz uma parceria com ele Você se encarrega de estudar o nosso treinamento As nossas dicas As nossas estratégias O módulo sobre copywriting Persuação Gatilhos mentais Para você aplicar dentro da escrita E você vai fazer pesquisa Eu vou ensinar aqui dentro do curso Como você pesquisar Tira ideias de conteúdo E mesmo sem você ser um especialista Você vai ser capaz De criar artigo para qualquer tipo de nicho Que você desejar atuar Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer a pesquisa Você vai fazer o resumo Você vai montar o artigo do seu jeito Mesmo que você escreva errado Mas depois você chega para o seu colega O seu vizinho O seu amigo Que você fez uma parceria E bota para ele fazer a correção E deixar o artigo todo alinhado Dessa forma você vai conseguir obter muitos clientes E depois que você recebeu o pagamento Você divide o dinheiro com essa pessoa Digamos que Nessas 90 pessoas interessadas nesse trabalho Acredito que Essas pessoas não vão comprar um único artigo Essas pessoas vão comprar pacotes de artigos E é o que você pode fazer Vender pacotes de artigos Você pode vender 5 artigos de 500 palavras 50 reais Isso porque você está começando agora Para você ganhar clientela 10 artigos 100 reais Imagine 10 artigos Que Se você começar a trabalhar De manhã Focado A noite você já terminou Os 10 artigos No máximo 2 dias Mas um dia É o suficiente Para você Pesquisar E criar um artigo Eu vou colocar Em média De 1 hora 1 hora e meia Então Em um dia Dá para você criar 10 artigos Utilizando Um método De criação de artigo Por listas Que fica muito mais fácil De você Desenvolver O conteúdo Você Cria Esses 10 artigos Em um dia 2 dias No máximo Para a pessoa Fazer as correções E aí você enviar Os artigos Depois que receber O pagamento Você enviar Os 10 artigos Para o seu cliente Agora imagine Se você Consegue Em uma semana Já 5 clientes 10 clientes Você vai ter Tanto conteúdo Que você Sozinho Talvez não dê conta Aí é quando Você vê Que o negócio Está crescendo Está chegando Muitos clientes Interessados No seu conteúdo Você começa A pensar Na possibilidade De você criar Uma pequena agência De criação De conteúdo Você chega Outras pessoas Que você conhece Pergunta Se ela Está disposta A A A A ceder O tempo Dela Para escrever Artigos Ou para Corrigir E você Desconto Você vai pagar Por cada artigo 5 reais Quem sabe 5 reais E essas Essas pessoas Que estão Precisando Elas Também Vão aceitar Esse trabalho E essa É uma forma Muito rápida De você Já ter Os seus Primeiros Resultados Na internet Sem você Precisar Fazer Nenhum Tipo De investimento Agora eu vou Até o Facebook O grupo Do Facebook Eu vou mostrar O resultado Que esse rapaz Ele vai ter Com a quantidade De clientes Que ele Que ele Está Conquistando Com uma Única publicação Em um grupo Agora imagine Que no Facebook Existe Centenas Milhares De grupos Se você Encontra grupos Grupos Focados Onde tem Afiliados Tem produtores Que estão Precisando de pessoas Para escrever Conteúdo Porque eles Não tem Tempo E eles Tem dinheiro Para pagar Mas eles Não tem Tempo Para escrever E se você Escrever Um bom Conteúdo Com certeza Eles irão Contratar E se gostar Vai ficar Sempre Comprando pacotes De artigos E você Vai ter Clientes Assidos Comprando Os seus Conhecimentos Então vamos Até o O grupo Do Facebook Agora que eu Vou te mostrar Esse Esse case Como você Pode ver Eu estou Aqui dentro De um grupo Chamado Afiliados E produtores Dentro desse Grupo Você pode Fazer Publicações O Eric Fabiani Ele fez a Seguinte Publicação Você possui Blog Está precisando De redador Freelance Que manja De SEO Copyright Faz artigos De conversão Matadores E ainda usa Imagens Incríveis E livres De direitos Autorais Bom Eu e a minha Namorada Trabalhamos Como produtores De conteúdos Para blogs Minisites Trilhas De e-mails Há mais De três Anos E já Fizemos Muito Mais De mil Conteúdo Nessa jornada Haja café Para tudo isso Então Está a fim De conhecer O nosso Trabalho Respondiam Nos comentários Que eu vou mandar Alguns artigos Mais recentes Que escrevemos Fechou Tamo junto Agora olha só O efeito Disso aqui Dessa publicação 90 comentários Eu vou Clicar aqui Para visualizar Eu vou Colocar para visualizar Todos Olha só Alguém que já Contratou Disse Recomendo Trabalho Excelente Ele aqui Agradece Aí aqui Vem Eu 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 Olha só Eu 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 Olha só A quantidade De pessoas Interessada Em contratar Artigos Agora Pare por um momento E pense Cada artigo Ali tem 90 comentários Só que ele respondeu Alguns comentários Então Eu vou Colocar Digamos que 70 pessoas Interessadas Imagine Que dessas 70 pessoas Cada Uma Queira Apenas Um Único Artigo Já Imaginou A quantidade De dinheiro Que ele vai Ganhar Cada Uma Comprando Um Artigo De 500 Palavras Que dá 10 reais No mínimo Eu vou Colocar 10 reais 70 Pessoas Comprando Cada Uma Um Artigo Já Dá 700 Reais Imagine Que Imagine Que ele Que ele Leve Vamos colocar Uma hipótese Duas semanas Para produzir Esse conteúdo São 70 Artigos Trabalha ele A namorada dele São duas pessoas Dois redatores Digamos Que Cada Um Deles Crie 5 Artigos Por dia Ou 10 Artigos Se eles Criarem Cada Um 10 Artigos 10 Artigos Vai Dar O que Em Menos De 4 Dias Eles Já Terminaram O Trabalho E Colocar 700 Reais No Bolso Digamos Que eles Escrevam 5 Artigos Por dia Cada Um Os Dois Vão Criar 10 Artigos Por dia Vai Dar O que 7 Dias Em 7 Dias Eles Já Criaram Os 70 Artigos E Eles Já Colocaram No Bolso 700 Reais 350 Para Cada Está Ruim Para quem Está Começando Agora Um Negócio Para quem Está Precisando De Resultados Rápidos Para Investir No Seu Próprio Negócio Sem Tirar Nada Do Bolso Porque A Única Coisa Que Você Vai Precisar É Um Um Word Para Você Digitar É Se Você For Entregar Imagens Como Ele Promete Você Vai Pesquisar Alguns Bancos De Imagens Gratuito E Colocar Uma Imagem Relacionada Com O Assunto Que Você Está Escrevendo E Você Já Fez O Trabalho E Agora Esses Clientes Eles Vão Comprar Mais Conte De Você Por Que Porque Blogs Precisa Ser Atualizado E Eles Precisam Atualizar Pessoas Que Atualiza Blogs Uma Vez Por Semana Só Que Tem Pessoas Que Atualiza Duas Vezes Por Semana Outros Três Vezes Por Semana Outros Quatro Vezes Por Semana Imagine A Quantidade De Cliente Que Você Vai Ter E A Quantidade De Conteúdo Que Artigos Artigos Acredito Que Você Vai Acabar Criando Uma Técnica Para Produzir Mais Em Menos Tempo E Com Isso Você Pode Já Criar Um Produto Para Ajudar Outras Pessoas A Se Tornarem Redadores Freelance Como Pegar Mais Clientes Como Entregar Técnica Para Entregar O Conteúdo Dentro Do Prazo Estabelecido Pelo Cliente E Isso É Algo Fantástico Algo Que Você Pode Começar E Já Ter Resultados Já Nos Primeiros 30 Dias Então Espero Que Então Para Finalizar Eu Vou Dar Um As Média De Preço Se Se Você Está Começando Agora Você Pode Cobrar 10 Reais Por Um Artigo De 500 Palavras E Quando Você Está Digitando No Próprio Programa Do Word Ele Fornece A Quantidade De Palavras Um Artigo De 700 Palavras Você Pode Cobrar 15 Reais Um Artigo De Mil Palavras Você Já Pode Cobrar Seus 20 Reais 18 Reais A 20 Reais Então É Algo Muito Lucrativo Que Se Você Tiver Tempo Disponibilidade E Escrever Bem Ou Você Foi Esforçado E Encontrar Alguém Para Corrigir Fazer Uma Revisão Do Artigo Que Você Fez Para Entregar Um Conteúdo De Ótimos Resultados Com Esse Trabalho Espero Que Você Tenha Gostado E Deixe Por Baixo Seu Comentário Ou Uma Dúvida E Estarei Respondendo O Mais Rápido Possível Tchau 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 Tchau